No episódio anterior de Boruto Jornadas, são 4 participantes, porém a gente fez um desafio Dividir em duplas e ver quem consegue ficar mais forte em 7 dias A minha dupla acabou sendo o Arthur C1 e também teve sorteio de Magenkyou Sharingan E eu fiquei com o Sharingan do Itachi Depois disso eu e o Arthur C1 foram escolher o nosso cabelo e também os nossos clãs Eu escolhi esse cabelo bem engraçado e o clã escolhido óbvio que foi o Uchiha Feito isso a gente tinha um objetivo muito fácil, que era ficar mais forte se upar no episódio de hoje A gente upou, upou, upou até conseguir liberar o Sharingan Sim, eu e o Arthur C1 conseguimos liberar o Sharingan e ficamos upando cada vez mais Depois de liberar o Sharingan, a gente foi tentando ficar cada vez mais forte, porém não conseguimos muita coisa E agora no vídeo de hoje vai ter uma grande batalha E aí E aí E aí E aí E aí Fala, galera Não, pô, não foi na maldade, mano Você falou, vamos? Ué, não, isso, vamos, não, é normal Não, calma lá De novo, de novo E fala, Gabriel Aqui quem fala vocês é com vocês Um novo episódio da nossa série de Minecraft Boruto Jornada E hoje, mano, eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Crazy Fala aí, Crazy E aí, rapaziada, beleza, mano? Mais um episódio aí da nossa série lindona aí, mano E é isso, velho E aí, mano, você tá bem? Mano, eu tô muito bem, cara, porque aconteceu uma coisa muito da hora, velho Você lembra o meu Sharingan, né? É Olha pra mim Calma aí Eu tenho o Sharingan de dois tumui agora, tá ligado? Nossa, eu também tenho Aqui, ó, se liga Você tem um de dois tumui também? Nossa, pode crer Só que eu acho que... Acabei de liberar aqui, ó Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, tem que ter mil de Jutsu pra usar ele, né, mano? Mil de Chakra, na real É, mil de Chakra, mil de Chakra Calma aí, deixa eu juntar mil de Chakra Gasta 400, na verdade, minha empresa de mil Ó, galera, me parece que vocês comentaram bastante, velho Aqui foi muito útil pra eu estar conseguindo aqui bastante XP Vocês disseram que esse Buruto aqui, ó Quando você derrota ele Ele, além de ser fraco Ele te dá muito... Muito XP, tá ligado? Pra vocês comentarem Já dá o confere aí, já dá o confere aí, mano É, ele não parece ser tão fraco assim, não Mas é porque eu tô batendo na Kunai Eu perdi minha espada, ela quebrou, tá ligado? Nossa Nossa, a minha tá aqui Nossa, ele tá sem... 100 XP? Cara, eu gosto de a gente comer Pior que é bom, só que eu acho que os caras da Akatsuki dá mais, tá ligado? Não, não, mas o Buruto a gente leva tipo 3 itens, tá ligado? Com a espada normal Falar nisso... Nossa, eu acabei de fazer um aparelho muito grande, mas... Olha o que eu descobri, mano Olha o que eu descobri Calma aí Cadê você, velho? Eu tô aqui em cima Cara, o meu Sharingan, velho Ele usa realmente 100... Não, mil de Chakra, mano O que? Você ficou com 0? Fiquei com 0, velho Eu juntei 1000, usei e fiquei com 0 Ué, você não é o G3 Tumus não? Com certeza Não, o meu é o Sharingan 2 O meu eu fiquei com 400 quando eu usei Eu tava com 1000 Mano, sei lá, deve ser algum bug Mas, ô C1 Tem uma coisa muito boa, mano Tá ligado? É... Que eu tenho pra falar pra vocês, cara A gente tem tipo duas alternativas, né, mano? Só que antes de eu falar as duas alternativas, tá ligado? Por que vocês não tomam a alternativa de deixar o like aí no vídeo, mano? Que ajuda muito o feedback do canal E é isso, mano É verdade, hein, mano Eu concordo com essa alternativa aí, hein, velho Mas e a outra? Qual é? Assim, mano A gente pode buscar O Sharingan 3 Tumus no episódio de hoje Ou a gente pode matar os caras, mano Porque os caras estavam lá provocando a gente na cal Eu sou um cara que não gosta de ser provocado E já até coloquei minha roupa de batalha Porque eu treinei com o Goku, mano Porque o Goku é meu parceiro, tá ligado? Beleza, tá ligado? Entendi, entendi E a gente pode ir lá e batalhar com outros caras O que você acha, velho? Ah, eu acho que pode ser uma boa Eu já fiz aqui uma paredinha de ferro Você tá com... Ah, você tá roubando os ferros do mapa, né? Sim, sim, mano Nossa, seu pilantra Agora eu tava comentando pra fazer isso aqui, velho Então Isso aqui, né? Pode roubar também, mano Ah, e só lembrando, hein, rapaziada Tipo, eu também tô gravando a minha visão O C1 tá gravando a visão dele O Herbert tá gravando a visão dele E o Nesh tá gravando Então, tipo, cada um tá gravando a sua visão Então, se você quiser tá vendo aí a visão do C1 Porque quem tá aqui no meu vídeo Vocês vão lá Vai tá aqui na descrição Se quiser ver a minha visão Se tá no vídeo do C1 Vocês vêm aqui E eu recomendo não vir Porque meu canal é muito ruim Mas é isso, família A gente já começa bem, mano Então, então Mas é o seguinte, galera Exatamente como o Crazy falou aí, cara Se vocês verem ver aí a visão, por exemplo, do Herbert Do Nash Do próprio Crazy Também é só vocês verem no canal deles, tá, mano? Porque eles também tão gravando E como é, mano? Caraca, agora que eu vi o Nash Ele tá com o cabelinho do Deidara, mano É, você não tinha visto, não? Não, o pior é o do... É do Herbert, mano Ele tá parecendo um Midingo, cara Sim, o do Herbert é o do Madara, né? É o do Madara branco O dele velhão, tá ligado? Nossa, tá parecendo muito Midingo Caraca Eu acho que o único aqui que é de outro clã É o Nash É o Nash Pelo clã Uzumaki Ah, sim, galera Falando nisso Tem esse comentário que não é bug O negócio do Nash Ele tá com mais chakra ali Mas é que o Nash Mano, eu tô sendo atacado Por quem? Pelo Nash Sério? Aham Onde você tá? Eu tô correndo Tô sendo atacado Eu tô na menos 200 por 20 Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Já eu acho Você ou é o Webash? Calma aí É o Webash, eu acho Esse aqui é o Webash Tá, eu já Não, é você É você É você É você Calma, ele tava me atacando É pra atacar eles também? Mano, eu não sei, mano Calma, deixa eu só fazer uma espada Que nós atacarmos Ele tá aqui na frente Mas então Galera, vocês tinham comentado Que o fato do Nash Ali na direita Não sei se vocês estão vendo Mas o Nash ali Aquele Mega Flix Ele tem mais chakra Do que o normal A gente só tem mil O máximo no caso Enquanto o Nash Ele tem até dois mil E o motivo disso É porque o Nash É do clã Uzumaki Então ele acaba Por ter mais chakra Do que a gente, velho Sim, e o clã Uzumaki Até mesmo no anime É mostrado várias vezes Que é o clã Que mais tem chakra mesmo Tá ligado? Sim E a Kushina Já falou isso A Karin mesmo Ela dá o chakra dela Direto pro Sasuke Pro Sasuke se regenerar Tá ligado? Sim, sim Por isso que ela é A ninja de Kura, mano Tem aquele Jutsu Mas eu não lembro Nos do Jutsu Mas a Jutsu Transforma chakra Em Kura, velho Que tem lá em Naruto Não, sim Que ela tem várias mordidas Ainda, né, mano Sim, sim O Sasuke Uma tarada, né Fica mordendo a novinha, mano Por isso que eu queria Ser o Sasuke, velho Que isso, mano Que isso Mas aí O que você acha De nós atacar os caras Ou vamos É isso que eu tô fazendo aqui Mas eu não sei onde eles estão, velho Vixe, mano Eles foram embora? Eles foram abandonar a aldeia Ah, vão embora Ah Falar nisso, mano Você tá ligado A nova regra da aldeia agora, né Qual? A parada lá Que o Hokage fez, velho Que quem ficar destruindo a aldeia Nossa, vai ser expulso, né, mano Puta E logo tá quei em fogo Tudo Acho o Nash Acho o Nash É eu, eu É que você tem o cabelo rosa, tá ligado Oxe, mas o Nash Tá com o cabelo preto Não, não Mas é porque a roupinha dele é rosa Ah É mesmo, né Ele é todo coloridinho Jujuba Sim, sim É Arco-íris Arco-íris É, mano Vai acordar a amizade, né, mano Nosso representante Beleza Eu não tô ligado a dessa amizade aí não, hein Não, mas é isso, velho Você ainda não tá ligado Mas eu tô Que... Não Eu não vou falar nada, mano Eu não vou falar nada Beleza Ou sim, eu vou ficar em busca dos caras Mas tipo assim Se eu vir qualquer Boruto, tá ligado Eu vou matar, mano Não, eu tô procurando que os caras E qualquer mob eu tô matando também, ó Se liga Já tem um Juntos de Fogo por aqui, velho Se fosse no SCP aqui, já tá ligado, né Que a nova regra não permite Mas tipo assim Esses foguinhos aqui É de boa Agora se o cara realmente Chega a destruir, sei lá, uma casa Tá ligado Ó, aqui, por exemplo Essa ponte aqui, ó Os caras literalmente destruíram, mano Tem um buracão aqui no meio No começo do vídeo Eu tava destruindo A casa inteira de ferro, mano Isso, mano Exposent ao vivo Nossa Pia que se destruiu Nossa, eu também destruí Uma parede de ferro Mas não foi tanto, não Foi só um... Eu quebrei quatro Ah, eu também Fui só quatro blocos Então tá certo Ah, então a gente tá tudo Pelo igual, né, mano Nossa, eu vi você Eu achei que era os caras Mano, você quer localizar os caras? Quero Você tem algum modo de fazer isso? Não, não tenho modo Mas eu tenho Uma maneira inteligente De tá provocando os caras Ah, que ódio, velho O quê? Meu Sharingan Cama, ele evoluiu Ah, evoluiu, evoluiu, evoluiu Tá no 3? Nossa, agora eu entendi Agora eu entendi, Crazy Eu entendi como funciona A parada nessa do aqui Tá ligado antes do vídeo Que eu te disse Que se você ficar usando Acaba por seu XP zerar? Sim Então é quando evolui Ah, pode criar o Naruto Nossa, corre, corre, corre Corre, corre Sai daí, sai daí Eu entendi agora como funciona, velho Meu Sharingan aqui agora É assim, ó Você chegou em tal XP Ai, caramba Que susto da desgraça Mano O Naruto gritou Aqui no meu ouvido Eu quase caí na cadeira Eu quase caí na cadeira Eu tenho tipo 10 na metadeira de você Mano, eu sou Eu quase morri, velho Corre daí, velho Olha o Naruto atrás Não dá, mano Não vai nem ter um Kurama atrás de mim Meu Deus Ai, ele sumiu Ele sumiu Mas então, mano Como eu tava falando É assim Você tá com, sei lá Sharingan de 2 tomois Ai você chegou em tal XP Eu liberei aqui com 900 Ai você pode liberar os 3 tomois Mas pra liberar você gasta o XP, entendeu Você não sabe o que aconteceu, velho Ok Eu tava de boa Ativei meu Sharingan Eu perdi todo meu XP Então, mas agora dá uma olhada Se o Sharingan é o de 3 tomois agora Não, é o 2 É o 2? É o 2, bugou Calma, tenta tirar e colocar de novo Sei lá, colocar no inventário Ou algo assim Não, bugou Bugou? Nossa, velho O meu eu coloquei no inventário Pra ver se já dava pra evoluir Quando eu ativei de novo Eu perdi o XP Mas já tava no de 3 tomois Não, então Já era de 2 tomois Que eu liberei ainda Antes da gente gravar Eu fiquei matando aí os bichos doidos E eu liberei Aí agora eu fui ativar Tipo o meu Sharingan Porque eu morri E... Eu perdi todo meu XP, mano Todo, todo Nossa, velho Ah, eu tô com meus 3 tomois aqui Falando isso, eu acho que eu não consigo mais evoluir meu Sharingan não, mano Agora o único modo de evoluir meu Sharingan É se eu derrotar O... O Madara Só que o Madara você tá ligado, né? Não, o Madara é mais tenso de derrotar Mano, sabe como dá pra achar os caras? Caramba, eu não lembro como escreve exame Como você é burro Meu Deus, velho Cara, essa é a vida de youtuber Eu escrevi certo Escrevi, escrevi Com N, né? É, com N Ah, mas... Mas será que eles vão assim, tá, mano? Eu já tô indo lá pro... Pro bagulho de dois Eu também, mano E... Eu sei, já tô chegando aqui E eu fui da maneira mais humilde do mundo, tá? Sem quebrar o mapa Sem fazer nada E bom, galera Eu voltei aqui, velho E olha quem já tá ali na frente, mano Ah, não, velho É, equipe rival Ah, não Não, tá ligado É tipo o X1 do Cria, mano Você tem que chegar aqui na frente, ó Calma aí Eu vou ensinar vocês a como fazer o X1, ó Você chega aqui Eu quero lotar com o Tua Herbert Dá um tapinha Gelo, agacha e já era Tá vando O famoso 3K, tá, velho X1 do Cria O meu gelo é melhor que o seu gelo, eu Nossa, seu rico Vou roubar Tem gelo blindado, velho É skin, mano É skin, o cara compra skin pra gente É, ô Dá um diamante aí, cara Né? É gema Mas compra a gema amante Ô, mas os caras não chamou a gente pro PVP lá, não, né, mano? Não, não É o seguinte, velho É o seguinte A gente chamou vocês aqui Porque a gente quer testar a força de vocês E também porque eu quero arrebentar esse Herbert aí, velho Ah, seu, seu obrigado Se eu não vai perder, né, seu Não, não Pode vir tranquilo Pode vir tranquilo Vai fazer o quê? Os dois de uma vez só? Ou vai... Calma lá Ou vamos... Vai um por vez? Ou sei lá, mano Não, não Vai todo mundo Vai todo mundo Vai todo mundo Vai todo mundo Vai funcionar mesmo Vai, vai lá Três Pode começar? Três Ué, pode não Pode ir, pode ir, pode ir Três Vai, vai, vai Nossa É o que é que é esse aqui? Oi, tá com fogo em mim, filha da... Eu nem sei game em baixo, mano Foi o Nash Nash Eu tô no fogo também Socorro Já toma, assim, mano É muito ruim, velho Toma, toma, toma Calma aí, calma aí Que eu já tô sem vida, velho Nossa, aqui eu não tô enxergando nada, mano Nossa, eu morri Nossa, eu morri Já tá fugindo, senão Já tá fugindo, senão Nossa, eu não enxerguei nada Ô, Tracy, Tracy, Tracy Ele deixou de encontrar um aqui, mano Mano, foi mal Já toma, senão Já toma Cada um matou um Você chamada Tá bem inaguentado Não, o fogo Não, o fogo atrapalhou Não, não, não Eu voto em outro, hein, mano Eu também voto em outro É revanche, revanche Lógico que eu quero revanche Dessa vez eu vou fazer diferente, mano Dessa vez eu vou fazer diferente É porque os caras estão tudo fodidos, mano É, velho Nós tá aqui, assim, mal humilde, mano Não, não, não Não, não, nem sei de onde esses dois diamantes Mas beleza, beleza Ai, ai, ai Vocês chamaram pra briga Tinha que aguentar, né, pô Não, agora Vim de lá da vila da chuva Os caras passarem vergonha assim, mano Ah, mano É por isso que tava chovendo Porque vocês ganharam Foi um milagre Bora, 3, 2, 1 Vamos, vamos Ah, mano Agora eu vou sim Vai chegar na frente do... Já começa os... Já tá quente aí, seu... Tá, mano, tá quente pra caramba, vai já Isso não vai me impedir de te bater, não Vem cá Aqui também não Nossa, eu tô sem espada Nossa, eu tava... Ai, já levei um... Só vem, só vem, só vem Só vem, só vem Não, não, não Crazy, crazy Ah, então vai, todo seu aí Ah, ele tá me... Ele tá me matando Ele tá me matando Boa, boa, boa Aê, nossa aí Melhor de 3, hein Melhor de 3, pode crer Eu falei que... Ou vocês querem deixar a terceira pro final mesmo? Deixa pro final Deixa essa terceira pro final Pro final, vai na raiva Beleza, beleza E aí todo mundo fica bem equipado E aí é... Não, não Vocês não tem... Não, vamos fazer assim Ô, Ebers Não, eu te desafio... Não, eu desafio você e o Nash X1 vai lendo a prima de vocês, mano Que isso Eu só tenho primo, cara Sério Pode ser Vem que eu passo o trator A valer minha prima é de 3 pernas Pode ir lá Que isso, que isso Eu posso considerar isso aqui Um empate, então? Ah, eu acho justo, né, mano Só pra dizer aqui Que eu solei o Abish nos 8, mano Nossa Nos dois nada, hein Você tomou um pau pra mim na primeira Cara, eu só fiz a lição de casa, mano Na primeira eu vou aqui Na segunda eu matei Veio o Crazy e o C, mano Se o Crazy não tivesse vindo Mas eu errei Mas eu virei pro C Eu virei pra matar o C Ah, então tá explicado Nada a ver Ainda mandei o Crazy embora, velho Na outra eu também vi Eu vou ser o Nash Não tem desculpa Ah, mas eu e eu Pode ver no meu vídeo Depois eu não dei nem um hit nele Eu fui pra dar um hit nele E errei tudo A mira tá em dia Confia Mas então, mano Basicamente é isso, tá, galera Eu vou tá deixando o episódio por aqui Vocês vão gravar ainda? Não, meu tá aqui também Não, o C1 Pode encerrar o meu vídeo aí, mano É isso, beleza Então eu posso encerrar o de todo mundo aqui? Pode encerrar o de todo mundo Ah, beleza, beleza Então, bom, galera Esse daqui foi o nosso segundo episódio, tá, cara? Fizemos aqui uma batalha geral A gente de todos os participantes E no caso deu um empate aqui, velho Eles ganharam o primeiro E a gente ganharam a segunda batalha Mas é isso, mano Então, bom, cara Se tiver mais episódios, velho Eu já deixo o like aí Mas é isso Por isso não Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau